Teu sangue leva-me além A todas as alturas, onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça, pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz, mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu possa me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tua luz, mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu possa me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Onde eu possa me achar Que nos faz brancos como a neve 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 Que nos faz brancos como a neve